Olá! Começando a nossa live aqui da semana para falar sobre empatia em tempos de crise. Hoje a gente tem dois convidados mais do que especiais, os professores Thaís e Ricardo Frageli. Eles vão aparecer aqui daqui a pouco e eu vou chamá-los para participar ao vivo. Para quem não conhece, a professora Thaís é fisioterapeuta com doutorado em ciências da saúde pela UNB, especialista em neuroaprendizagem, atua na Secretaria da Saúde do DF e recebeu o prêmio Nova SUS do DF em 2014. E ela atua muito na formação dos profissionais da saúde com base nas competências socioemocionais. O tema aqui da nossa live é empatia. Ela vai falar sobre o trabalho em equipe, vai falar sobre a colaboração e sobre a empatia. Dessa, você tá me ouvindo bem? O som tá bom? Ah, que bom. Então tá bom. Tô esperando. Eles já fizeram um teste também. Tô esperando eles entrarem para a gente chamá-los ao vivo. Pronto, agora sim. Agora eu vou chamar você a transmitir ao vivo com o Ricardo. Vamos lá. Agora a gente vai dividir a tela, aguardando o professor Ricardo e a professora Thaís. Ah, viva! Olá! Tudo bem? Tudo bom? Eu já tava morrendo de rico o vídeo de vocês agora. É um make-off. Vai ser difícil ficar sério, não. Mas estão me ouvindo bem? Como vai? Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui. Você escuta a Thaís também? Você me escuta direitinho? Te escuto. Ah, muito chique. Vocês estão com os dois fones? Frederico, o pessoal tá chegando, Andressa. A gente colocou um adaptador aqui. A gente tava testando se ia dar certo. Se dá certo. É, porque não dá pra fazer com dois, né? Tem que ser vocês no mesmo lugar aí. Do Instagram. Estava falando do seu, tentando resumir. Resumir do currículo, porque é muito grande, muita coisa. Tava falando do da Thaís, né? Que atua mais na área da formação dos profissionais de saúde. E o quanto que isso tem tudo a ver com a empatia, que é o tema, né? Aqui das nossas lives que a gente tá trazendo. Empatia na prática. Então, vocês são um exemplo da empatia na prática. Todas as pessoas que eu tenho trazido aqui vivem a empatia, né? Não dá só pra falar de empatia, não dá só pra estudar empatia. A gente tem que praticar. Ah, com certeza. E quando você fala hoje no vídeo que eu postei de... Você seria o aluno da sua aula, né? Isso é o máximo da empatia, né? Então, se você... Que aula que você gostaria de ter? Isso. É uma estratégia que eu gosto de usar muito, né? Assim, eu sempre me pergunto. Porque se eu achar que no meio da minha aula eu não vou conseguir finalizar, Então, quer dizer que minha aula não tá boa. Então, é melhor modificar, fazer uma outra forma, rever a metodologia, ou rever a forma de apresentação, não sei. Então, assim, é uma estratégia, inclusive eu falo sempre, né? Até quando eu falo com algum profissional, quando a gente vai capacitar os profissionais, a gente fala, olha, será que você entenderia dessa forma o paciente, né? Ou estando no lugar do paciente, como é que você se portaria, né? Recebendo determinada notícia, ou recebendo uma determinada orientação. Então, sempre você pensar, né? Pela perspectiva do outro, é interessante, principalmente no cuidado, né? No cuidado da saúde. Sim, essencial. E eu falo muito desses três níveis da empatia, né? Primeiro, essa conexão que o Daniel Goleman traz no livro Foco, que ajuda também muito na concentração, na atenção, né? Então, a conexão emocional, que você falou um pouco, né? Essa empatia mais cognitiva, de entender o que o outro... O que que ele sente, como ele pensa, né? Como é que ele reage. E essa terceira, que é a preocupação empática, que daí vai muito do nosso... Eu tô trazendo essa pergunta, né? O trabalho, o nosso trabalho como uma forma de empatia, né? Nesse momento, principalmente, né? Isso. E assim, Maru, eu vejo da seguinte forma, né? Porque, assim, eu sempre, com os alunos, eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado com a empatia enquanto profissional de saúde. Porque, enquanto profissional de saúde, a gente lida com a vulnerabilidade do outro, né? A gente lida com o outro numa situação difícil, numa situação em que ele precisa de um cuidado, de uma atenção. E se a gente envolve com a empatia afetiva, emocional, nós adoecemos. Sim. Então, vem o adoecimento do profissional. Então, o profissional, ele tem que ser empático, mas ele tem que saber o que é do outro, o que é seu. Então, é mais no sentido cognitivo, de entender bem o outro, né? Olhar, mas não sentir em si, né? Não sentir o outro. Porque, senão, você adoece, né? Sim. Como é que você não... E nesse momento que a gente tá vivendo, né? Tem muito esse luto coletivo mesmo, né? Eu mesma peguei outro dia e falei, Nossa, eu tô numa tristeza, peraí, deixa eu separar o que é do mundo, o que é meu, o que é do outro. Porque é muita coisa que a gente tá lidando, né? Então, a primeira pergunta que eu queria trazer pra vocês é como é que vocês estão lidando aí? Não fiz a apresentação do professor Fragé, do Ricardo, mas eu lembro da nossa... Que o nosso encontro, o nosso último encontro, foi num sumaê, né? Que daí a gente... Foi o primeiro. O primeiro a gente se encontrou numa... Foi numa palestra lá do Cotidiano Criativo, com a Fernanda, em Brasília, né? Quando eu ainda morava em Brasília. Agora eu tô em Jundiaí, em São Paulo. E no sumaê, se eu não me engano, foi em junho de 2018, que foi aquela aula no cinema, com muita gente, com o Vida é uma Festa, com o tema do Vida é uma Festa, e vocês juntaram, né? A professora Thaís também, né? Junto ali, né? Fazendo aquela aula show. Uma coisa totalmente impossível agora, nesse momento, né? Trazendo essa aula para o cinema, com música, com show, e como que os alunos aprendem, né? Então, trazer essa mudança de... Que estudar é uma festa, como você coloca. Bom, Maru, você falou aí... Antes eu gostaria de aproveitar a oportunidade, igual antigamente tinha o programa da Xuxa, mandar um beijo para todo mundo que está assistindo. Eu ouvi aí que a metade ali é parentalhada. Sim, a Prajeli. A Andressa, a Prajeli. Tem a minha aqui, Miriam, professora dos meus filhos aqui de Jundiaí, professora Miriam de Geografia. Ah, que ótimo. E sobre o sumaê, nesse momento, né? Inclusive vai ser o meu próximo curso online, eu acabei de finalizar um curso aí do 300, né? O próximo vai ser sobre o sumaê. E as tecnologias de educação online, de educação à distância, elas não limitam essas atividades, elas potencializam essas atividades. Você vai ver que nesse curso eu vou fazer... Vai ter muitos professores de vários locais do país. Eu já fiz um curso online do sumaê e fazer um sumaê online é algo inacreditável. Olha! As pessoas com criatividade a mil e muita interação, e elas participam bastante. E trazendo aí pro caminho da empatia, você verifica... Eu não posso deixar de mandar um abraço para o Frederico Nobre, que foi a minha live de ontem, né? Ele que foi o mediador. e... Parceiro nosso também, lá na secretaria. Então, um abraço, Fred! Nobre! E você vai ver que as pessoas, elas se sentem vistas e elas conseguem ver a outra pessoa pelo sumaê também. Então, é uma atividade, né? Entre várias que a gente desenvolve, cujo objetivo é a aprendizagem para o além do conteúdo, a aprendizagem do outro, a aprendizagem de si mesmo, sob diversas lentes, sob diversas óticas. Nesse momento que nós estamos de quarentena, é a oportunidade da criatividade surgir, né? Para aquelas pessoas que não têm muito... A criatividade muito desenvolvida entraram, em algum momento, no automatismo ou no mecanicismo de algumas atividades, nós podemos, através de restrição ambiental, de condições, estimular a nossa criatividade. Você vê aí que quem está suportando, a Thais até falou um dia desse comigo, quem está suportando o ambiente atual são as artes. Sim. Então, você vê que as pessoas estão buscando música, estão buscando aprender coisas diferentes e algumas atividades, iguais as nossas, por exemplo, da engenharia, que são muito duras, mas, às vezes, você trazendo um pouco de arte deixa aquela situação um pouco mais aceitável, mais potencial, mais potencialmente significativa. Então, é um caminho profícuo. A gente não pode... Quando você falou, nesse ambiente não terá sumaê, e, ao contrário, a gente vai precisar um sumaê muito maior. É verdade. Online com gente do Brasil todo, não, até de fora. Porque a gente, no começo dessa pandemia, a gente discutia muito, eu com meus colegas, que são facilitadores de processos de diálogo, eu também sou professora, também agora os cursos suspensos aqui de diversidade da PUC Campinas e do IPOG, de Goiânia também, todo o calendário ali no IPOG, é mais online mesmo, mas na PUC presencial, que vai se adiar. Mas essa profissão, essa função de facilitador de diálogo que a gente faz, um amigo meu falava, a gente junta muita gente no mesmo ambiente para falar sobre questões complexas, para trazer mais na linha do design thinking, parecido, World Café, todas essas metodologias ativas. E ele falou, nesse primeiro momento, tudo que a gente faz está parado agora, está proibido. E aí eu falava, não, mas tem tanta coisa online, o Zoom que a gente está fazendo online, essas lives, até uma conversa, as lives do YouTube que a gente está vendo, ontem eu vi o Nando Reis tocando ele ali sozinho na casa dele, mas estava lá, ele falou, não, isso é muito diferente, mas eu estou me adaptando e vocês estão gostando e a gente ouvia a música para comemorar até o aniversário de Brasília. O grande problema, Marô, na condição atual é não dar as condições para esse professor que foi jogado no ambiente online, sem nenhuma formação, atuar de maneira eficiente. Então, as pessoas podem se sentir ansiosas, desanimadas, com aquela aula online que tenta repetir o mesmo padrão do ensino presencial através simplesmente de uma proposta de envio de imagem e os professores vão se redescobrindo, vão sendo provocados, eu tenho certeza que nenhum professor sairá do mesmo modo que entraram nessa quarentena. Sim, a gente sabe que... Inclusive, foi a educação online que me trouxe para a educação, foi a educação à distância que me provocou a ser pesquisador, a repensar meu ensino presencial. Porque a gente fala que não é impossível a criatividade, mas a gente precisa das condições. E aí, conta um pouco como é que foi esse seu caminho de engenheiro para... engenheiro mecânico para professor e com metodologias ativas. Foi natural. Então, a pessoa nasce professor, é o mesmo de perguntar como é que você se tornou um artista. apesar de professor. Então, na verdade, eu acho que o termo certo seria engenheiro pedagógico. Eu sou engenheiro pedagógico. Minhas aulas sempre foram, não foram nunca tradicionais, porque o meu objetivo era provocar esses estudantes. E depois, com algum retorno de instituições que olhavam para o meu trabalho, que não era um trabalho de pesquisa, mas era um trabalho com muito carinho, muito planejamento, muito cuidado, muita intensidade para fazê-los. E aí, eu me vi na necessidade de me tornar um pesquisador em outra área. Então, eu saí bastante da minha área de pesquisa inicial e fui para a área de educação. E foi onde, apesar do meu doutorado ser na área de ciências mecânicas, que é um tema da engenharia, eu desenvolvi uma teoria de inteligência artificial que poderia ser aplicado na educação à distância. Então, eu fiz uma tese, o meu doutorado foi na área de educação, mas eu provei para os engenheiros que a minha tese de educação era de engenharia. Era de engenharia. mas esse foi o meu caminho e tem sido muito benéfico porque as pessoas têm recebido muito bem e esse caminho já faz quase duas décadas, né? 20 anos. É, que eu fui para esse caminho da educação uns 15 anos como pesquisador mesmo. Muito bacana, e o que mais te incomodava que você fala é deixar os alunos para trás, índice de aprovação de só 50%. Então, um passa e o outro não passa. Na verdade, essas metodologias foram seguindo no caminho dos obstáculos e das reflexões, né? Tem muito obstáculo. no início era o engajamento, mas depois você vê que o engajamento é o primeiro passo. O primeiro passo é provocar o estudante para que ele queira aprender, só que depois você vai notificando, percebendo, ter uma percepção global que aquilo é muito pequeno. De você realmente propor caminhos para que a pessoa consiga o autoengajamento. ela perceber que existem propostas que são realmente interessantes e que ela pode participar dessa construção da sua própria aprendizagem. No caso do 300 que você citou, que é o olhar para o outro, que é a minha metodologia que cria realmente, imagino, a maior carga de empatia, não que cria, mas que proporciona um ambiente para a criação dessa empatia, dessa descoberta, foi justamente dessa minha falta de percepção que eu tinha que a colaboração entre os alunos poderia ser até mais eficiente do que as minhas propostas centradas em mim. Então, mesmo quando eu fazia outras atividades igual o Rei e Rainha da Derivada, que eu estou até vestindo aqui, o Rei da Derivada, as pessoas trabalham sempre em duplas, sempre em grupos e é muito colaborativo, mas não tinha essa ideia de criar grupos potencialmente colaborativos. Então, esse foi o ganho que nós tivemos com essa metodologia. Muito bacana. E daí, os alunos se ajudarem, o que sabe mais, ensinar, quem sabe menos, e aí, os dois crescem, todo mundo. e esses grupos de trabalho pelas notas que você vai organizando? Não necessariamente pela nota, mas no nosso caso é pela nota porque a nossa avaliação da universidade realmente não tem como resultado a nota. Depois, essa nota é transformada em menção, né? Mas, mesmo assim, tem como formar esses grupos através de outros conceitos múltiplos aí de habilidades, competências e atitudes onde cada um desses grupos pode ser avaliado através de diversas formas. Qualquer tipo de avaliação você pode aplicar o 3x. No nosso caso, é por notas, mas não necessariamente poderia ser. Tem até uma sessão do meu livro que eu explico, nesse caso, para os professores que têm essa visão muito mais avançada do que é uma avaliação e aplicam na sua sala de aula. É uma outra aplicabilidade, Maru, que a gente, inclusive, eu estou vendo aí que a Gilmara, a colega nossa entrou aí também, Gilmara, você, Gigi, você, e ela, eu e ela, nós fizemos a adaptação do 300 para o uso de educação corporativa e aí, sim, é baseado em competências, né? E aí, é uma adaptação do 300 num outro contexto. Então, há como adaptar não só em engenharia, como ele, né, ela surge na engenharia, metodologia surge na engenharia, mas ela tem aplicação em outros contextos. Eu já consegui aplicar em uma disciplina modular. Então, é uma disciplina que ele dá em seis meses, quatro meses, mais ou menos, que é um semestre, né, mas o objetivo são quatro meses, mais ou menos. Ele aplica o 300 nesses meses, a gente fez o 300 em um mês, que era o módulo que a gente ia dar dentro do curso, né? Então, é possível fazer numa disciplina de pós, por exemplo, né? É possível fazer adaptando a metodologia, seguindo o conceito principal, mas fazendo essas adaptações é possível, sim. E aí, criando as equipes, que é o que você fala dessa cooperação, dessa colaboração entre as equipes de trabalho. Isso, aí no trabalho, né, você teria aqueles que têm algumas competências a serem desenvolvidas com aqueles que têm outras competências e aí nessa colaboração a gente consegue uma forma de fazer uma educação corporativa de uma maneira que a gente aproveita os talentos da própria equipe. Então, às vezes, naquela equipe tem vários talentos, né? Então, a gente tem ali, né, escondido que às vezes o gestor não sabe, né, o gestor não tem conhecimento. E aí, fazendo esse tipo de metodologia, a gente consegue fazer essa adaptação, e consegue desenvolver a metodologia, assim, as competências, né, utilizando a metodologia e é bem bacana, assim, o resultado. Que legal. Aí a importância da diversidade, né, desses times aí diversos, né? Maru, você está falando aí no início sobre esse ambiente que nós estamos vivendo, né, do confinamento e tal, e como a empatia é fundamental para todos nós. Todos nós. No nosso caso, nós ficamos em casa pensando também no bem geral, no bem de outras pessoas. Então, a atividade nossa que ela corrobora com o bem social, uma saúde de uma comunidade como um todo, né, mas tem a empatia também dos profissionais da saúde. Você vê que a formação desses profissionais nem sempre ela é cooperativa, ela é do cuidado e a Thais, ela aplicou na área da saúde, né, o 300, ela também desenvolve várias metodologias mas no caso do 300, quando outras pessoas fazem outras áreas, nós aprendemos com essas diferenças também na própria aplicação da metodologia. Então, criou-se um grande grupo no país que aplicam e divulgam, depois a gente aprende, no meu caso, olha que interessante, nós fazemos diferente, mas desse jeito é muito interessante de aplicar naquele contexto ou então eu posso modificar a minha própria forma de pensar nessa atividade, né. No caso da Thais, por exemplo, eles, na área da saúde, eles são muito sistemáticos. É, na verdade é o seguinte, é porque assim, na saúde o erro vale uma vida, Então, na engenharia vale mil. E na engenharia não vale. Então, assim, na verdade, até pra aplicar, por exemplo, no design finto, né, aceitar o fracasso, pro profissional de saúde aceitar o fracasso é uma coisa muito complicada, né, até quando você pode aceitar esse fracasso, né, então assim, tem que ser feita a adaptação, porque realmente nem todo fracasso na saúde é aceitável, aliás, pouquíssimos são aceitáveis, porque você tem ali a qualidade de vida de uma pessoa, você tem uma vida, né, então assim, é complicado você trabalhar algumas metodologias, então elas têm que ser adaptadas. E, assim, quando o aluno ele adentra na saúde, geralmente, são cursos que têm uma concorrência enorme e na própria preparação pra entrar no curso é muito individualista, então assim, eu, né, eu tenho que passar, por exemplo, na medicina, eu tenho que passar, eu tenho que pensar em mim, porque eu tenho que passar. Quando ele passa, né, às vezes ele leva esse individualismo ali pro seu primeiro ano, então assim, também tem que ser pensado como a gente pode melhorar, como que a gente pode adaptar, de que ele saia desse pensamento, né, pré-vestibular, pré-ENEM, pré-PAS, aqui no nosso caso também, pra poder trazer uma colaboração, porque na saúde, quando se vai atuar, você precisa da equipe, né, não é de um profissional, não é um profissional que faz a linha do cuidar, da equipe, então toda a equipe, ela tem que estar formada pra trabalhar colaborativamente e empaticamente, não só com o paciente, mas empaticamente entre os membros da equipe. Sim, essa hierarquia sempre, não adianta eu achar que só o médico é o mais importante, toda a equipe dos profissionais, né, enfermeiros, fisioterapeutas, né, nutricionistas, toda essa equipe, né, que vai estar ali junto. Ô Maru, tem um curso de Yale que é sobre, é sobre diversos aspectos, mas um deles é empatia, tem sobre moralidade, etc, um professor bem interessante, e ele trata de algum ponto que é que a empatia não é positiva. Sim, ele trata de um ponto interessante da área de medicina, na área da saúde, né, que é quando você é extremamente empático, e aí você falou dos níveis de empatia, ele tá falando daquele profissional que não consegue dar uma injeção porque ele sente a dor. Ah, sim, é a conexão emocional total, né? É, é o que a gente tava falando bem no início, né, então assim, dentro da saúde você tem que ter empatia, mas você tem que separar o que é seu, o que é do outro, né, e é mais no sentido cognitivo mesmo, de você entender que aquele outro tem um sofrimento, se colocar no lugar dele, né, entender o que que ele não faz, algum, eu tenho uma experiência, por exemplo, de que trabalhei em locais em que tinha paciente, tinha alguns pacientes, por exemplo, né, que às vezes você passa, eu sou fisioterapeuta, então às vezes, né, a gente tem uma conduta pra ser feita em casa, por exemplo, então você pede o paciente, olha, você tem que fazer isso, tal, não sei o que, no outro dia você chega, você fez? Não, não fiz. Então às vezes eu escutava muitos colegas falando assim, poxa, ele não tem interesse em melhorar, mas você não tem interesse em melhorar? Não tem. Será que ele não tem uma outra impossibilidade, né, de poder, né, não fazer aquela atividade, né, então assim, eu que trabalho no SUS, né, isso é muito forte. Por que que ele não faz, né? Eu já ouvi de uma dentista também, ela falava, não, não é porque ele não quer escovar o dente direito, ele não sabe como escovar, né, então essa empatia nesse sentido de entender o porquê que o outro não segue a minha recomendação. Eu tive um paciente que foi bem interessante, né, que eu pedi pra ele fazer um determinado exercício, né, e ele assim, da altura do Ricardo, mais ou menos, 1,90m, bem grandão, e no outro dia eu cheguei e perguntei, ele falou que não tinha feito, e eu tentando entender o porquê, ele falou que não tinha espaço dentro da casa dele pra ele deitar. Olha. A casa dele era tão pequena que ele não tinha espaço e eu tinha passado um exercício que seria deitado. Então eu acho assim, você ter essa sensibilidade, né, de perguntar, né, entender o contexto pra você ter uma conduta correta, né, uma conduta com menos erros, né, vamos assim dizer, eu acho que passa pela empatia, né, tem que passar pela empatia, isso é muito importante, né? E quando que você ia imaginar que era um problema de espaço, né, não passava pela sua cabeça, isso. É, né, então assim, não necessariamente, então assim, você tem que entender esse contexto e não julgar, né, porque às vezes poderia ter passado pela minha cabeça, poxa, ele não tem interesse em melhorar, porque ele não tá fazendo, né, então se eu tô aqui, perder o tempo, eu passo falando, ele não tem interesse, e não é isso, né, então a gente tem que ter essa sensibilidade pra poder acolher essas necessidades, né, e é importante isso, né, quando a gente fala de educação, né, na área da saúde, porque o profissional de saúde, ele é, pelo menos ele deveria ser formado como educador, né, e infelizmente na formação, na formação a gente não tem com a, assim, com tanta afim, com tanta veemência, esse tipo de assunto dentro da faculdade, às vezes, a educação e saúde dentro da faculdade, a gente tem a disciplina, mas ela é relegada àquele professor que tá com falta de cargo horário, vamos completar a cargo horário dele, por exemplo, né, então assim, não tem uma atenção maior, né, isso é um problema, né, por quê? Porque o profissional que ele é da saúde, ele tem que, por exemplo, é, falar com o paciente sobre o tratamento, tem que explicar, isso é uma educação e saúde, né, ele tem que falar as formas de tratamento, ele tem que fazer com que a pessoa mude seu comportamento, então, a educação é mudança de comportamento, né, então às vezes ele tem que modificar, e a formação, ela tem que dar uma base muito boa em educação dentro, né, das grades dos profissionais de saúde. E a gente não muda o comportamento de ninguém, né, a Gigi fala que conseguir enxergar por trás do invisível é fundamental para entender de maneira empática as dificuldades de adesão, né, Thaís? entendendo a real necessidade dos nossos pacientes, na comunicação não violenta a gente fala, né, dos sentimentos, mas o que está por trás são as necessidades, né, qual é a necessidade, né, de respeito, de serviço, de ser ouvido, de, são essas necessidades humanas, universais, né, que a gente tem, e aí a gente tem que sair da culpa, né, sair do julgamento, porque senão você não vai ouvir, você não vai perceber, você não vai entender, tem como isso é difícil, né, pra... É, é complicado, né, então assim, o profissional de saúde, né, ele está em constante, né, tem que estar em constante reflexão das suas práticas, né, e principalmente como ele vai estar com o seu paciente, quando a gente faz, né, porque educação em saúde, ela tem alguns, alguns, alguns conceitos, ela é a educação dentro da comunidade, que você é educador, né, passando bons hábitos, do comportamento, né, tem educação que é o ensino, né, então que a gente está nas formações, né, a gente está nas graduações, pós-graduações, e tem a educação permanente, que essa educação já é o profissional em serviço, então a gente tem toda, dentro da saúde, a gente tem toda essa parte de educação, que dentro das empresas, das corporações, é a educação corporativa, né, a nossa educação permanente, então, muda o termo, mas a essência é mais ou menos a mesma coisa, e aí a gente tem que trabalhar em constante, né, dentro do profissional, desde ali, né, da sua formação da faculdade, até o seu serviço mesmo, porque, por exemplo, agora, né, nessa situação que nós estamos vivendo, os profissionais de saúde estão tendo que se capacitar, né, com relação a COVID, por exemplo, né, estão tendo que se capacitar em várias outras necessidades, em relação, né, a uso de EPI, né, a gente aprende na faculdade, mas o EPI da COVID, né, tem uma especialização maior, né, um cuidado maior, então, assim, é importante, a educação é constante dentro do profissional de saúde, né, dentro da formação dele, né, não acaba, né, na verdade. Não para. Maru, eu tenho, como qualquer entrevistado, eu tenho uma pergunta, é o seguinte, eu, uma vez nós fomos, inclusive lá no Cotidiano Criativo, mesmo que nós dois fomos palestrantes lá, é um ambiente muito diferente, né, e um dia, eu e a Thaís fomos assistir o palestrante lá, que ele era, ele era, ele era monge, chegou a ser monge, não, era monge, era um candidato a monge, não, ele era monge, e aí ele foi falar sobre serenidade, sobre paciência, serenidade, e ele disse que quando estava chegando lá naquele shopping, né, que tem um teatro que a gente participou, alguém fechou ele, aí ele já gritou, abriu a janela, ó, Silvio, começou a gritar, e aí ele comentou isso, né, às vezes a gente fala e pratica e tenta e tenta, a gente sempre melhora um pouquinho, mas ainda falta bastante, né, a minha pergunta é a seguinte, você, é, pela empatia que você já tem, já provocou, já ensinou e já aprendeu, você se sente uma pessoa mais tolerante com relação ao outro, esse outro eu não falo de qualquer outro, eu estou falando do seu vizinho, que ficou cantando às 11 horas da noite e você estava com sono, ou você teve aquela pontinha de, não tolerância? Não, o tempo todo, eu tenho três filhos, eu falo que os meus filhos são os meus mestres, porque eu sempre fui essa pessoa que não gostava de briga, eu sempre vivi muito conflito, né, desde a separação dos meus pais, com sete anos, cinco anos, eles já, então eu fui criada no conflito e eu queria a harmonia, eu sempre achava que era impossível a gente brigar tanto, as pessoas podem se entender, eu achava isso, só que a minha vida foi inteira de conflitos, e aí com os meninos, né, eu tenho o Antônio de seis anos, o Lucas de dez e o Gabriel de treze, e assim, eu tive, eu queria, eu falava que ninguém pode brigar, na minha casa ninguém pode brigar, porque, né, eu sei tudo isso, eu pratico tudo isso, eu facilito, e eu fui um grande aprendizado, quer dizer, quanto mais eu exigia a harmonia, menos eu tinha harmonia em casa, então é um olhar para mim, e ver o que que essa briga me incomoda tanto, por que que eu fico tão desnorteada com a briga, eu acho que a briga pode levar à morte, eu acho que vai acontecer alguma coisa muito ruim, se as pessoas, se eles começarem a brigar, aí eu tenho que pegar essa minha criança no colo, acalmar, falar, olha, calma, Maru, tá tudo bem aqui, eles podem brigar, mas eles não vão se matar, né, e aí, trabalhar isso dentro de mim, e é o que eu faço todo dia, não é, não é fácil, assim, é por isso que eu falo, é uma prática, né, essa, eu sinto muito, o Gabriel, por exemplo, adora música, aí ele começa, daqui a pouco é o violão, daqui a pouco vai pra guitarra, daqui a pouco vai, aí o Lucas pega a flauta, aí o Antônio grita, quer dizer, silêncio, eu falo, gente, eu só queria um pouco de silêncio nessa quarentena, muitas vezes eu falo, é tão difícil assim conseguir o silêncio, né, eu tô falando, mas não é de maneira hipotética, porque ontem, não é, na prática, 10 horas da noite, 10 horas da noite, alguém tava cantando aqui, no prédio da frente, mas, numa altura absurda, aí eu fui deitar, nervoso, aí de repente eu passando as lives, e tava passando a live da Sandy e Júnior, né, deu até vontade de cantar também, vai, né, aí quando você percebe, fala, poxa, aquela pessoa tá extravasando, e ela tá vivendo, apesar de estar desrespeitando uma regra, mas aí a gente recupera e pensa, né, que a empatia, às vezes, ela é tão direta, porque você, não é assim colocar, é realmente vivenciar, o que o outro tem, você sentir, e isso acontece, em muitos pontos, quando algum, algum chefe de estado, sem citar nomes, então, a raiva, a raiva, ele diz que, nós temos que, sair pra trabalhar, porque morrerão apenas 11 mil pessoas, tá bom, você sente muito, por aquela pessoa, às vezes até, talvez consiga se colocar, mas, não é a mesma coisa, de sentir o que a pessoa sente realmente, porque se você for minoria, se ele te der uma carta, de óbito, ó, agora você vai morrer, você está entre os 11 mil, que vão morrer, é diferente, então, o quanto de raiva, que a gente não está sentindo, nós temos que entender, que a empatia, ela tem realmente, em cada um, daquelas três, daqueles três caminhos, daqueles três setores, tem vários níveis, e o último nível, é ser a pessoa realmente, então, quando você se aproxima tanto, de modo que você se torna a pessoa, aí você realmente entende, isso é só um, uma dica aí, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque às vezes parece muito fácil, esse caminho da empatia, não, é muito difícil, é árduo, e mesmo para quem pratica, há muito tempo, eu estou mostrando, que tem, algumas, alguns entendimentos, que você percebe, que não tem a simpatia, é justamente, quando você cria, esses caminhos, de falta de serenidade, nas suas decisões, né? E a, e quando a gente vê, assim, que, nossa, não é possível, né? Como é que é possível, né? Ter alguém falando isso, né? A gente vê, com todas as, a Organização Mundial da Saúde, todos os países, que eu na frente, quanta raiva que a gente não sente, e que, muitas vezes, é a nossa impotência também, né? Porque é uma raiva, é, é, é entrar em contato, falando nas necessidades, com a nossa impotência. Eu vou ficar em casa, eu vou conseguir, mandar essa mensagem, para o maior número de pessoas possíveis, eu vou cuidar da minha família, eu vou, você, eu peguei o seu post, de um mês atrás, já 22 de março, né? Você fala, onde é que, em que esquina que a gente perdeu a empatia, né? Como é que é possível fazer essa indignação? E tem também uma questão, e eu senti muita raiva, desde aquele primeiro pronunciamento lá, que é uma gripezinha, até falei, gente, eu não tô sabendo lidar com, o que que eu faço com essa raiva? Mas, a gente achar também, que a gente não vive num país empático, a gente vive num país de muita tradição, muito violenta, eu conversava com a professora Gina Vieira, Ponte, aí de Brasília também, né? Que fala do racismo, quanto que a nossa história tem de muita violência, que a gente tem esse mito de ser o povo cordial, mas a gente não é um povo dialógico do diálogo, a gente não fala o que a gente quer, a gente fala sim, querendo dizer não, fala não querendo dizer sim, então não vai mudar de uma hora pra outra também, né? E essa impotência nossa, porque já não tinha empatia, e eu vivi essa ilusão da empatia, eu falei, não, agora todo mundo vai entender que é importante a gente trabalhar junto, a gente cooperar, a gente ter empatia, mas não vai mudar de uma hora pra outra, né? Esse é o grande problema. É, mas a mudança, Maru, ela leva tempo, né? Então, entender também que a mudança, mesmo que a gente passe, a gente tá passando por um momento justamente fazer essa reflexão, né? Então, eu acho que a tentativa, né, de, das pessoas discutirem, das pessoas repensarem, né, de estarmos todos, né, todos, ou praticamente todos, né, em quarentena, né, em restrição social, não é nem quarentena, restrição social, né, isso aí provoca reflexões, né? Então, assim, você repensa a sua vida, você repensa o quanto você contribui pro mundo, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto de fazer essas reflexões, né? Então, quanto que eu estou contribuindo pro mundo, né? O que que eu estou fazendo de melhor pra esse mundo? Eu acho que é o momento também das pessoas fazerem isso, né? Independente, né, da situação que às vezes tem lá fora, né? Se cada um pensar o que que ele pode contribuir pro mundo melhor, né? E pensando sempre, né, no outro, né, tendo uma visão mais empática, a gente consegue a mudança. Não sei se vai ser rápido, né? E se a gente não pode, né, prever, mas a gente pode fazer, né? Uma vez, eu recebi um comentário no Facebook, né, falei, sobre um assunto e alguém comentou assim, ah, mas é uma gota no oceano. Falei assim, mas é uma gota, entendeu? Com a minha gota eu faço uma onda e que a minha onda encontre outra onda, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nesse aspecto, eu acho que é importante a gente ter essa visão, né? Então, assim, a gente, por mais que a gente tente se dominar, né, que a gente se sinta dominada, na verdade, às vezes, por uma raiva, né? Aí é o momento, por exemplo, do autoconhecimento. Ah, por que que eu tô sentindo isso, né? Da onde que vem isso? Será que é de mim? Será que é do outro? Né? Saber fazer essa separação e tentar controlar isso, né? Existem vários métodos, por exemplo, nessa quarentena mesmo, eu tô gostando muito de meditar, né? Né? Eu tinha parado um pouco e voltei a meditar. Eu acho que dá uma centrada na energia, né? Então, assim, você consegue melhorar um pouco, né? Toda a tensão, ainda mais a gente que tá ali, né? No olho do furacão, né? Profissional de saúde também no olho do furacão. Então, a gente tem que centrar, né? O que que a gente tem que fazer, né? O caminho que a gente tem que trilhar, né? O que que a gente contribui pro mundo? Eu acho que é importante a gente sempre pensar nisso. E a raiva, esses sentimentos, vão vir, né? Com certeza eles vão vir. Mas a gente tem que, né? Em algum momento você sente injustiça, em algum momento, né? Uns vão sentir por um motivo, outros vão sentir por outro, né? Ou é uma cantoria, ou é, né? Alguma outra coisa. Mas naquele momento, por que que eu estou sentindo? E tentar, né? Entender melhor a gente mesmo, né? Então, acho que é importante isso, né? Essa autoempatia, né? Que o Frederico fala que é isso, é a base, né? Porque, assim, tudo que os outros fazem, tudo que acontece pela linha da comunicação não-violenta, são estímulos. É o farol amarelo que acende, né? E aí, olha, você está precisando aqui encher o tanque. O que está faltando aqui? E aí, é olhar para a gente e ver, olha, será que eu que não estou descansando, que não estou fazendo a minha prática de meditação, não estou fazendo a minha caminhada aqui, em volta, né? da casa, cuidar, não estou me cuidando, como eu... Porque não existe essa coisa de cuidar do outro sem cuidar da gente, né? Então... É a filosofia do avião, né? Se o avião estiver caindo, primeiro coloque a sua máscara, depois você coloca no outro, né? Então, assim, você tem que cuidar de você, né? Para você conseguir cuidar do outro, né? Então, é muito, assim, é um exercício mesmo, né? Não é de hoje para amanhã, não vai ser daqui a um mês, vai ser a luta diária, né? Contra as nossas tendências, os nossos sentimentos que não são tão construtivos, né? Então, nesse sentido, né? É, e aqui... A faixa da empatia foi todo o nosso caminhar ao longo da vida, né? A gente está falando, pensando no adulto, no jovem adulto, talvez, talvez até no adolescente, mas se você pegar as crianças, elas estão no caminho de competitividade, muito grande, né? Quanto menos ela souber do outro e mais fizer por si mesmo, imaginando o automatismo de passar lá na frente, no vestibular, alguma coisa assim, isso é um caminho que dificulta a construção dessa empatia futuramente. Mesmo, igual o Fred falou, da autobusca, da busca para si mesmo dessa empatia, dessa construção, nós como professores temos essa missão de construir caminhos empáticos. Sim. Eu tenho uma matéria no mestrado, que o Fred, inclusive, fez, e ele fez um jogo, na verdade, todos os participantes, uma matéria de pós-graduação, fazem esses jogos, e o dele foi saltos empáticos. Olha. Então, para a pessoa fazer, jogando mesmo em família, fazer esses saltos empáticos. Nas escolas, nas próprias atividades, nós construímos essa empatia, ou tentamos construir caminhos empáticos, para esses saltos empáticos, através de metodologias. Sim. A ideia é que nós possamos fazer com que esses professores, que têm uma carga horária gigantesca, e às vezes não têm tempo para pesquisar, ou para construir estratégias que facilitem essa construção empática, e realmente, principalmente, que eles têm uma matriz curricular, que eles têm que encher aquela base de conteúdos, e colocar na cabeça de alguém, segundo o que eles imaginam, e mostrar que aquilo não é o principal, muito longe disso, e fazer chegar essas metodologias, nos professores, e que eles consigam aplicar, de maneira confortável, consciente, na sua sala de aulas, eu tenho certeza que, esse crescimento empático da sociedade, vai ser muito mais íngreme, do que nós possamos pensar futuramente, somente no adulto, então, a saída, com certeza, é a educação. E aí, essa dificuldade também, que às vezes o professor pode pensar, mas é mais uma coisa, que eu vou ter que aprender mais um trabalho, um tempo que eu não tenho. Não, é menos uma coisa. Como mudar isso? O professor investe muito tempo no aluno que está totalmente desestimulado, aquele aluno desestimulado na sala dele, desestimula ele mesmo, porque você vê o aluno que está desestimulado, e eu falo que o salário do artista é um aplauso, o salário do professor é o brilho no olho do estudante. Então, aquele brilho é o salário dele, aquilo que movimenta ele. E quando aquele brilho não existe, ele também diminui um pouco o seu brilho. E isso é uma simbiose, um ciclo que afeta a todos. Então, ele perde muito tempo, muita carga emocional, muita carga, energia mesmo, fazendo, tentando movimentar aquela turma, pedindo silêncio, pedindo que as pessoas prestem atenção. Quando ele percebe que ele consegue fazer com que aquela turma trabalhe muito melhor, com muito mais entusiasmo, com muito mais significado, com outras metodologias, ele vai ver que ele não perde tempo com outra coisa, ele ganha tempo. Sim. Então, com essa nova, com as novas metodologias, você, na verdade, tem seu tempo reduzido, tem sua vida melhorada, a vida do professor. Essa vida com mais sentido, enxergar sentido naquilo que ele está fazendo. Com certeza, propósito. Lembrar que o propósito dele é a formação. A Thais fala também nessa questão de ser resistente às críticas também, porque as pessoas vão criticar, como é que a gente lida com quem estava fazendo de um jeito, quando você traz a inovação, quando você quer inovar, você vai receber críticas. Isso, com certeza. Eu vou falar específico da saúde, mas acredito que em várias áreas devem ter alguns contextos similares, mas na saúde, muitos professores são bem tradicionais, salvo alguns cursos. Por exemplo, a medicina tem investido muito em metodologia ativa. A medicina é um curso dentro da saúde que tem adotado muito bem isso no seu currículo, mas os outros cursos nem tanto. Então, assim, e aí, às vezes, você apresentar um método diferente, e aí, eu coloco dentro da faculdade, na faculdade, e quando você tem um profissional em serviço também, então, você apresentar uma metodologia, você tem sim a resistência. as pessoas sempre fazem a mesma coisa, e elas querem continuar, né? O nosso cérebro, ele gosta disso, né? O nosso cérebro, ele gosta de ficar na homeostase ali, né? Pra ele não estar gastando energia, tá tudo certo, tá tudo muito bom. E quando você tira, né, esse equilíbrio, né, de que eu já fazia, isso causa desconforto. E aí, sim, vem crítica, é claro, e às vezes até o próprio aluno, ou até o próprio profissional que tá em formação. Então, às vezes a gente chega com o método, né, chega de alguma forma, né, ouvindo o aluno, não é porque você tá fazendo isso com a gente, como se eu estivesse fazendo alguma coisa, né, que fosse, né, alguma coisa que iria prejudicá-lo, né? E aí, depois que ele vê, né, que isso aí pra ele, né, a gente vai tentando conquistar o aluno e os colegas, né? Então, assim, a gente teve um trabalho bem legal, né, que agora eu estive como professora visitante na enfermagem da UNB, e foi, assim, bem bacana, porque é um curso tradicional, né, com metodologia mais tradicional, alguns professores, né, têm uma abertura metodologia, mas, assim, foi muito bacana porque a gente conseguiu, por exemplo, fazer sumaê, ser, estar dentro de um plano de disciplina, por exemplo, né, de uma disciplina que não é só minha, uma disciplina que era compartilhada, né, você, quando você tem um olhar de metodologia ativa, né, em grupo, e às vezes esse grupo tem resistência, é mais complicado, mas eu não tive essa resistência, então o grupo apoiou, o grupo aceitou, e foi bacana, que os alunos adoraram, então a gente teve uma experiência bem bacana, né, e outra coisa que a gente teve também, quando eu fui, né, também fui professora na fisioterapia da UNB, que a gente teve também, eu levei muita gamificação, e os alunos achavam super estranho, né, que eu levava tabuleiro, que eu construía, né, levava carro, essas coisas, e os alunos achavam muito estranho, assim, no início, né, porque tinha uma pegada mais tradicional, assim, não que o tradicional seja ruim, mas a gente causa um estranhamento, quando a gente chega, né, onde tem vários profissionais fazendo, né, uma metodologia bem parecida, é o que eu falei, né, anteriormente, da formação do profissional, então, por exemplo, eu particularmente, eu não tive uma formação de educação dentro da minha graduação, né, então, a graduação técnica, eu tenho que ser uma boa fisioterapeuta, né, pra que que eu vou estudar educação, pra que isso, né, só que a essência também, né, do profissional, além da técnica, cada um tem que ter um nutricionista, um psicólogo, um dentólogo, um médico, e etc, tem que ter, a gente tem um papel fundamental na educação, a gente vê isso muito claro agora, nesse período, então, por que que as pessoas não ficam no isolamento? Sim. Não é pra se pensar? Por que que as pessoas, por que que o pessoal fica batalhando pra que se use máscara, pra que se lave a mão? Isso é educação. É educação. Como é que eu entendo, eu tava falando com um amigo professor de biologia, né, como é que eu entendo essa questão do vírus, da contaminação, do fragélio, como é que eu entendo um modelo matemático, não é uma curva, que como é que é? São conceitos muito difíceis de entender, muito complexos, né, de entender. E a educação, né? Entendeu? Não tem outro jeito. E o que a gente tem, por exemplo, são infectologistas direto em jornais, explicando o que eles estão fazendo. Educação e saúde, gente. Isso é educação e saúde. Então, assim, um profissional de saúde, ele é educador. E os cursos têm que entender que isso tem que ser uma formação forte dentro dos cursos de graduação. Porque, sendo uma formação forte, esse profissional, ele sai com uma bagagem muito melhor pra poder, né, ter uma adesão melhor em certos comportamentos, né, em ter estratégias melhores pra atuar em educação e saúde. Não só na formação acadêmica, no ensino pra ser professor. Ah, não quero ser professor. Ok, não quero ser professor, mas eu vou atender. Ok, vou atender um paciente. Então, vou trabalhar educação e saúde, né? Ah, mas eu trabalho em UTI, eu não vou trabalhar em educação. Claro que você vai trabalhar em educação, porque aquele paciente, ele não é sozinho, ele tem um contexto. Toda a família, né? Mesmo que ele esteja inconsciente ali, você tem uma equipe que também tá junto ali com aquele paciente. Então, assim, o contexto educacional dentro da saúde, ele tem que ser mais fortalecido, né? Isso é importante. Sim. Isso vai melhorar a qualidade de vida dos profissionais de saúde, né? Não, e a experiência do paciente. E a experiência do paciente. Que isso é importantíssimo, né? Então, você tem o paciente que é atendido melhor, que o profissional consegue se comunicar melhor com ele, consegue se fazer entendido, né? Por exemplo, entende que em determinados contextos você tem que se comunicar diferente. Por exemplo, a gente tem um exemplo que se um médico, né? Passar uma receita de uma medicação de oito em oito horas, né? Isso eu aprendi, né? Eu aprendi com uma aluna que tem, que a gente é professora e a gente vai aprendendo também. Então, a aluna, ela tinha um irmão que tinha uma deficiência auditiva. E aí, o trabalho de TCC dela era justamente como seria, né? Como deveria ser a comunicação dos estudantes, né? Do profissional, na verdade, com os pacientes que têm essa deficiência auditiva, né? E ela me explicou, falou assim, olha, se um médico, né? Qualquer profissional com a equação receituada, se ele coloca, por exemplo, aquele oito barra oito H pra gente, a gente sabe que é de oito e oito horas, né? Sim. Mas o surdo, ele não entende assim. Deficiência auditiva, ele não entende assim. Então, é uma outra forma de comunicação. Então, isso, a gente tem que entender por meio da educação, né? Então, tem que ter essa pegada mais forte dentro da formação do profissional. E chegar, né? A gente agora que tá inserindo libras, né? Então, outras coisas que tem que fortalecer dentro da formação e saúde, né? Então, Entender o outro, né? Temos cinco minutos, o Instagram, ele tira a gente. Com a professora Gina, foram duas horas, de lápis, né? A gente caiu e voltou de novo. Mas, acho que a gente pode encerrar. Foi, nossa, muito bom. Vários pontos, né? Da empatia aí, da formação da saúde, da situação atual. O que vocês querem pra fechar? Os últimos cinco minutos aqui, finais. Gostaria de mandar um abraço aí pra todos os professores que estão nos assistindo e imagino que vão nos assistir daqui a pouco também, que vai ficar gravado, não vai? Sim, a gente coloca no YouTube depois, daí fica... Ah, ótimo. Então, na verdade, é um convite. Um convite pra que nós possamos, enquanto professores, realmente construirmos pessoas que vão olhar pra pessoa do lado, vão olhar pro colega do lado e vão aprender com essa colaboração, aprender o conteúdo, aprender a construção de ideias, o significado de ancoragem dessas ideias, desses conceitos, da aplicabilidade desses conceitos, vão aprender a estudar juntos e vão aprender também sobre a empatia. imagino que esse é o convite que nós precisamos como grupo, realmente, de professores, os professores atuais e professores do futuro, não esquecermos que não adianta aprender o que é um mol, não adianta aprender o que é equação se nós não aprendermos nada sobre o ser humano. Tem uma frase bonita, que é sou humano e nada do humano me é alheio. Vamos aprender um pouco mais sobre o próximo. Isso mesmo. Muito obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Maru. E a gente continua em contato. Obrigada a todo mundo que assistiu. Ela fica disponível agora 24 horas e depois vai para o YouTube lá no Maru Camargo no meu canal e daí vocês compartilham também. Obrigada. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. Fiquem bem aí. Você também.